PASSO A PASSO! Rock and roll, mano! Desci aqui na estação Prefeito Saladino Agora eu vou lá na casa do Sr. Eder Eder Faria Mr. Popô Papai Panda Chegar lá eu dou uma ligada, galera Até daqui a pouco Ele está rock, mano! É, da estação até a casa dele Mais ou menos uns 15 minutos Um cachorrinho aqui Já passei lá na metade, já estou chegando lá Ele sabe que eu ia vir, mas não sabe a hora, né? E eu já estou meio adiantado Quando eu chegar lá eu vou ligar para ele para fazer uma trollagenzinha básica Daqui a pouco eu liguei Das rock, né? Cheguei agora, canseiro e ensuei um pouco Agora eu vou ligar para ele Vamos ver Estou na porta da casa dele Fala aí, Adiático Salve, Popô, beleza, mano? Claro E aí, que horas que é para ir, mano? Para sua casa aí? Tá, então Vou pegar o pessoal lá Sete horas na estação Vai pegar sete horas na estação? É Então desce aqui e abre aqui para mim Que eu estou na porta da sua casa, vagabundo Ruê, ruê, ruê Falou, vagabundo Vem, Mr. Panda, você mora longe, hein? Ruê, 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 ruêro, filha Ruê, 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 ruêro Vem? Com licença Rock and roll, man E aí, Mr. 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 Nossa, depois não bebe, né? Depois que não bebe, né? Fala que não bebe É você que está bebendo, velho Você está falando o que, ô filha da porra? Não estou bebendo essa que você me deu agora E essas vazias aí já? Sabe como é, né? O que vai preparar aí para a gente? Para a gente? O cara posta a semana inteira Ai, gente, é muitas pessoas, velho O cara posta a semana inteira Umas delícias do caralho Aí quando o convidado chega aqui Cadê? O convidado não veio a pé Tinha que ter vindo a pé Rock and roll, man E por tanto insistir Papai Banda vai fazer uma guluzena para a gente Eu quero fazer Não tem... Não, mas aí, o que você acha que ele vai fazer para mim? Número 1, macarrão? Número 2, feijoada? Ou número 3, pastel? Asiático tem que comer pastel Mas não tem flango, não vai fazer de queso Com tomate que é pizza Mais omégano E eu fazer um pastelzinho doce com chocolate com leite condensado É, galera, pode ficar com inveja Porque hoje Hoje eu vou me alimentar Das guluzemas do Mr Popo Estalomba lomba Estalomba lomba Estalomba lomba Estalomba lomba Especialmente os pastel de queso Queso? Que não tem flango Flango? Eu não trouxe flango É, Mr Popo O barata é louco, né? Os caras chegam do nada Morrendo de fome A Panela está falando comigo aqui Porque ela também está com fome Não, pode tirar mesmo Jiju Pantera Jiju Pantera Pastel Huê Eita, queimou Oh, ó fogo na caixa d'água, amigo A Lá é o Rockman, estamos aqui no Sesc. E olha o bebedouro. Um capim de papel, velho. Puta que parada. Bebê. E agora vamos tomar um sorvete de Orgut. 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 Não é cozinha ruim o BRS, hein? Não, doutor? Gente. E aí? Não quero parar. Chega aqui. Olha o seu relato aí. Vamos sair. Tudo bem, mano? Tem um sabor. Tem um sabor. Zorvete de iogurte com abacaxi, molho de maracujá e pêssego. Uma louca, uma louca. Bom dia. Muito legal. Tem um sabor. Tem um sabor. Tem um sabor. Um sabor. Tem um sabor. Vamos lá. Pra você pegar o sabor. Olha só. Então, olha só. Beijo. É finally. É o sabor. A CIDADE NO BRASIL É muito bom. E hoje estamos aqui no Sesc do Belém. Primeira vez que eu vi um amigo muito louco, falei que... E aí, Vi? Muito fofo. E aí, Michael? Salve. Gostou, obrigado. Salve, Jorge. Salve, salve, galera. Obrigado por assistir aí. Quem gostou, dá um like, favorita. Se inscreva no canal aí. E clica na tela aí pra ver o vídeo da semana passada. Fortalece aí. É nóis, galera. Rock'n'Roll, man!